Deus plantou a semente da vocação religiosa no meu coração quando eu tinha seis anos de idade, quando eu vi pela primeira vez uma religiosa. E desde ali ardia no meu coração o desejo de pertencer somente a Deus. Mas muitos anos se passaram até que pela providência, pela graça de Deus, eu conheci o mosteiro. E eu vim apenas conhecer, de passagem, de visita, mas recebi o convite da Madre para passar um mês com elas, fazendo uma experiência vocacional e convivendo com as irmãs. Mas eu ia fazer essa experiência somente por fazer, porque eu nunca me imaginei no meio da vida contemplativa. Eu vim, aceitei, mas fiquei apenas três dias. Porque quando chegou no terceiro dia, eu chamei a Madre e falei com ela. Madre, eu quero entrar no mosteiro. E ela ficou surpresa, porque era para ser um mês e foi só três dias. Mas ela aceitou o meu pedido, eu entrei. E depois que eu estava lá dentro, eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí eu parei e pensei, não, eu não fiz nada. Quem foi que fez, foi o próprio Cristo. Foi Ele que fez, foi Ele que preparou, foi Ele que me trouxe. E por isso que eu estou aqui. Então, não precisa temer, não precisa ficar com medo. Minha família também nem sabia de nada, mas Deus cuidou de tudo. Tanto que quando eles souberam, todos ficaram felizes. Hoje, eu também sou a pessoa mais feliz do mundo, sou a realizada. E eu digo para aqueles que estão na dúvida, estão pensando, não há o que temer, não precisa ter dúvida. A maior alegria no mundo é poder servir a Deus, é poder se encontrar e se entregar nas mãos de Deus. É poder se encontrar em Deus. E eu me encontrei no Cristo, eu me encontrei na minha vocação. Amém.